Qual é a ação desse empate com o A1 e o Arthur Capinense aqui no estádio Avidão? Boa noite, resultado amargo para nós, o objetivo nosso era sair daqui com os três pontos, sabíamos da importância desses três pontos para nós, subir bastante na tabela, infelizmente a gente não conseguiu ser efetivo, não conseguimos criar mais situações ali que desequilibrasse o adversário, o sistema defensivo deles, o time esperou, a gente teve o volume de jogo, mas nos faltou um pouco mais de ímpeto ofensivo ali para que a gente pudesse sair com a nossa vitória. Professor, tudo bem, boa noite, a gente está ao vivo lá para Maceió, para todo o planeta também, faltou esse ímpeto, mas na maioria das vezes vamos colocar assim 80, 85%, o Capinense muito recuado, jogou muito atrás, parecia que era o CRB que estava jogando em casa, foi essa a leitura também? Sim, isso nos dificultou bastante, eles têm essa postura de um jogo mais reativo, um jogo de bola parada também muito forte, então a gente trabalhou justamente para que pudesse ter uma circulação de bola um pouco mais rápida, uma movimentação um pouco mais rápida, para que a gente pudesse gerar esse desequilíbrio ao sistema defensivo deles. Infelizmente a gente não conseguiu, o adversário se fechou bastante e a gente lamenta não sair daqui com os três pontos. Olha, a gente fica triste pela lesão do atleta, algo que a gente lamenta bastante é sempre quando alguém se machuca, a gente sabe que o atleta gosta de ficar dentro de campo e quando ele é impedido de fazer aquilo que ele mais ama, a gente sofre também. Então é torcer agora pela recuperação do Simon, para que o mais breve possível ele possa estar conosco, nos ajudando como estava ajudando. E o Alemanha e o GUM tiveram ali, foram seguros, o adversário não criou muitas dificuldades para nós, a não ser em algumas transições e também nas bolas paradas, como você bem frisou, o adversário com as linhas bem baixas, dificultou muito, o gramado também travando um pouco a bola, então os jogadores referiram essa dificuldade de dar velocidade ao jogo, por mais que a gente pedia um pouco mais de velocidade, mas a bola começou a agarrar um pouco mais, mas a gente tem que buscar soluções para sair daqui com a vitória. Infelizmente a gente não conseguiu, a gente lamento não ter conseguido esses dois pontos, faltou ali para nós esse ímpeto, faltou um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de intensidade nas nossas ações ali, para tentar gerar esse desequilíbrio no sistema defensivo do adversário. Infelizmente não conseguimos, somamos um ponto, a gente sabe que pontuar também é importante, e quando às vezes as coisas não acontecem ao nosso favor, a gente tem que levar esse ponto para casa e mais um jogo sem sofrer gols. Então é continuar trabalhando, evoluindo, agora recuperar esses atletas, porque na sexta-feira temos um jogo grande, um jogo difícil contra o Ceará, a expectativa é que a gente possa fazer um grande jogo diante dos nossos torcedores, conseguir o resultado dentro de casa.